Eu e a Meg vamos agora fazer um brincar de cabo de guerra. Puxa, Meg, tua corda. Não é essa, essa é a minha. Bestinha. Pega, puxa. Puxa a tua ponta, besta. Isso, segura a tua aí. Segura aí. Quem eu seguro aqui? Segura. Segura aí. Não. Não, nós somos adversária. Tu puxa uma ponta e eu puxo a outra. Isso, puxa. Puxa pra lá. Puxa. Puxa. Tu tem força, cavalona. Quase que tu me vence, mas não venceu. Puxa. Perdeu, doidona. Isso, puxa aí. Puxa. Segura, Meg, segura. Segura. Puxa. Puxa. Você me derrubou, vagabundo. Reza. Sai de cima de mim. Puxa. Puxa. Tchau. Puxa.